Rookerzinho, festimpanema, meu amor Pô, cara, de novo, cara Bom, acho que alguns de vocês devem saber que, tipo, a temporada reiniciou, acho que foi ontem, né Então, eu pensei, pô, vou pegar o top global, tá ligado, né Aí, tipo, mano, eu comecei a jogar, acho que eu joguei umas 30 partidas só ontem, velho Mas, tipo, cara, eu tava tentando pegar, sei lá, mestre no primeiro dia pra fazer um vídeo, tá ligado Só que, tipo, esse bug aconteceu comigo tantas vezes, velho Que, tipo, eu perdi muito ponto e eu fiquei muito desanimado Então, eu não vou mais postar o vídeo Mas, tipo assim, bora compartilhar esse vídeo, porque esse bug é muito chato, velho E eu acho que a Garena não sabe desse bug, tá ligado Então, se geral for no perfil da Garena, tipo assim, e postar esse bug, tá ligado Falar que existe esse bug Aí, eu acho que eles vão tirar, velho Porque, se não aconteceu com você esse bug, pode acontecer, ou sei lá, né, cara Então, deixa o like aqui, caso você não for inscrito, se inscreva, velho Tipo assim, cara Você pode olhar minha munição, tô com 160 Recarreguei a arma E, simplesmente, minha munição SU-MIU Tá ligado E, tipo Olha só, velho O celular ficou tudo bugado na hora Eu não sei o que é isso Eu não sei como aconteceu Eu sei o que aconteceu, eu não sei E, tipo Imagina, velho Você tá em trocação Aí você vai recarregar a arma E sua munição Some Daqui tomou só um capa Mas, tipo Você tem trocação E sua munição some Do nada Isso acontece com o kit também Você vai relar um kit Todos os seus kits acabam Eu vou chamar esse bug de bug da mochila, velho Que puta que pariu Ó, ó Tava com 30 de munição Recarreguei E foi pra zero, velho Ah, não, velho Se a galera não resolveu Isso, vou parar de jogar, velho Na moral Cara, a questão que, tipo Eu acho que foi umas 10 partidas que eu joguei E perdi ponto por causa disso, velho Que eu tava Tipo assim Minha roxa no cara Recarregava a arma Aí do nada Tava com 200 SMG Eu só ia recarregar E acabava a munição Olha agora, velho Velocidade com o boneco Olha só Parece até com o Sorraque, velho Mas não O jogo bugou, tá ligado Tipo ali Eu tenho que corrigir esse bug, velho Porque além de atrapalhar Eu, pode atrapalhar Outros jogadores também, tá ligado Não é que aconteceu só comigo Isso é foda, mano Tá moralzinho Mas tipo, além do fato De eu não ter mais munição Eu tenho que ficar agora O resto da partida Sem munição Porque se eu pegar alguma arma E tentar recarregar Ela basicamente Não vai recarregar Vai engolir minhas munição inteira Por causa desse bug Ah, vai entender, né Eu não sei se esse bug Tá acontecendo Nesquad Nidu Comigo Aconteceu só na solo Velho Que eu tava jogando Eu joguei só solo Acho que foi ontem Tem maior tempo Quando eu jogo ranqueado Eu falei, ah, vou tentar pegar um top global Tipo assim, sei lá Pegar um desafiante Sei lá, um mestre Até que eu tava vendo bem Mas isso me desanimou total, tá ligado Então É Se você pra garena Resolver esse bug E se vocês puderem compartilhar o vídeo Pra geral Pra dar mais visibilidade pro vídeo E pro vídeo chegar até na garena Vai ajudar bastante Cara, tô aqui de novo Eu recarreguei a P40 Tava com 30 SMG E foi pra zero Tipo, mano Meu Deus Eu não aguento mais isso Vai acontecer umas 15 partidas seguidas Isso, vai Umas 10, 15 Olha lá Até quando as 18 acontece Vai Ah A garena tem que resolver isso O mais rápido possível Senão Vai ser muito difícil jogar Eu vou muito chorar Mas bem De tanto acontecer isso aí comigo Eu aprendi a como resolver isso Basicamente o que? Caso acontecer esse bug com tu Você vai Buscar um couve Sei lá Algum lugar em que ninguém vai E simplesmente Relogar Você vai sair do jogo E entrar de novo Que assim O seu jogo vai desbugar Tá ligado? Isso aconteceu comigo Tanta vez Ó, a 12 agora 12 munição E foi pra Zero Se isso acontecer Então É só relogar Que o bug acaba Mas mesmo assim Tipo assim Bora compartilhar Ir lá no Instagram Da garena E comentar Tipo assim Ah, bug da mochila Aí vocês comentam lá Bug da mochila Canal Luizinho TV Sei lá Ou então vocês Comentam outro canal Que também fez esse vídeo Eu não sei se outro canal fez Mas se fizer Você comenta ele Eu sei lá Tipo assim Só pra garena ver Tá ligado Pra ela ver Que esse bug Tá atuando Pra ela resolver Pô, senão não vai ter Mas nem graça jogar Porque Bom, lembra que eu tinha falado Do kit, velho Olha Observe que eu tô com 9 kit E 3 inalador Pois bem Ó, tô encarando a guarita E eu tô trocando com ele Ó, ele me deu umas balas Relay no inalador Tá bugado Não consegui relar Ó, agachei Vou relar um kit Tá bom Relay Normal Tô com um monte de kit na mochila E quando eu assusto que não Tô só com 4 kit Como assim, velho Tava com 9 kit E agora eu tô só com 4 Assim que eu relay somente 1 Me diz E aconteceu de No Tava com 4 kit Vou relar somente 1 E acabou com tudo Ui Mas bem O vídeo foi esse Se você Não sabia desse bug Estou sabendo agora Então deixa o like Compartilha com o amigo E Até mais Falou Foi Mas bora gerar No Instagram Da Garena Lá e comentar Bug da mochila Pra ver se ela tira essa merda Fechou Então Tamo junto É nóis Falou Fui 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 Fui